Me deixa viver tudo hoje porque já não sei se acordo amanhã Batei uma baby, vou girar que ela fez de tudo pra me chatear Eu tô na via, vou curtir como o iwish Hoje é sexta-feira, vou sentir adrenalina Hoje é drena Hoje eu tô com o iwish Hoje é drena Já tem isso vir Hoje é drena Vou beber até cair Hoje é drena Baby, desculpa, te disse que eu não vou sair, eu quero curtir Eu vou levar a minha chefe porque eu daqui só vou de amanhã Eu tô com todos os meus camas a celebrar e comemorar Todos os dias tu nasce porque nesse raço não quero parar Hoje é drena Vou beber até cair Monito a dimitir Tanto tempo fiquei sem celebrar Eu juro não te aguenta, hoje é drena Só quero beber, comemorar Hoje é drena Hoje eu tô com o iwish Hoje é drena Já tem isso vir Hoje é drena Vou beber até cair Hoje é drena Ei, para menino eu só quero curtir Já faz um tempo que o teto assumir Hoje eu só quero estragar como o iwish Hoje tem dana na banda, eu só quero chillar Arma branca no meu tênis, catar na t-shirt da Dutty Gabbana Sem ser só leve, nega só bom, man Metemos pipo da banda por lá Só quero tudo pra hoje Não sei se acordar amanhã Olho vermelho, eu só quero mais drena Meu bolso tá verde, parece jardim Hoje é drena Hoje eu tô com o iwish Hoje é drena Já tem isso vir Hoje é drena Vou beber até cair Hoje é drena Nitani Malone Let's get it, mano É super live Hoje é drena Hoje eu tô com o iwish Hoje é drena Já tem isso vir Hoje é drena Vou beber até cair Hoje é drena Já tem isso vir Hoje é drena 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 Hoje é drena